e após o nascimento dessa bebê manchas roxas começaram a aparecer em seu rosto e após o tratamento ela ficou assim confira mas antes já clica no joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo e quando chazit raro de 25 anos deu a luz a pequena Willow tudo parecia bem no entanto pouco tempo depois ela notou que a filha estava desenvolvendo manchas roxas no rosto a mancha foi ficando maior e mais roxa no começo eu achei que tinha muito a ver com o parto e não me preocupei tanto mas como foi piorando achei que pudesse ser uma alergia a levei ao médico com dois meses minha filha foi diagnosticada com mancha de vinho do Porto disse a mãe a notícia abalou bastante eu me senti tão sobrecarregada com que eu estava ouvindo comecei a pensar em como ela se sentiria em relação à marca de nascença quando crescesse e meu coração doía por ela eu só queria que ninguém a fizesse se sentir mal por causa das manchas disse ela os profissionais tinham preocupações mais sérias eles temiam que a marca se desenvolvesse na síndrome de Sturge Weber uma doença extremamente rara e que pode provocar convulsões seríssimas a pequena passou por alguns testes e para alívio dos pais os exames deram negativo no entanto a mãe seguia preocupada com o futuro de sua filha diante disso os pais optaram por realizar um tratamento a laser para clarear as manchas os médicos esperam que como tratamento começou a ser feito com o Willow ainda bebê no futuro as manchas ficarão tão claras que serão quase invisíveis tudo indica que o Willow irá levar uma vida normal como qualquer outra criança ao lado de seus pais amorosos se você gostou desse vídeo deixe o seu joinha e compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo